O boi tá ali só de boa Vamo ver Subidazinha pra zerar Baixo feito Tem mais uma chance Baixa o peito aí na frente Baixa mais Boa Vai, 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 vai Você ganhou Mas ela vai patinar Senta Kroi, sai pressão Não é muito Quando tá fuso na frente não Vai mais um Agora encosta o queixo Você ganhou Saiu Bora Cassie Jones Não precisa botar muita força não Senão ela vai subir à frente Vai girando devagarzinho Devagar Pra ela não subir à frente Baixa mais o peito Joelho, usa o joelho A parte que ela mais inclina ali Aê, concentrado Estilo Avancine Vai Isso aí, falta pouco 5 metros 5 metros Vamos lá Peito no guidom Força You win 0, 0, 0 Oxê, 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 Jesse nos zerou, mas o que é isso? Vamos ver aqui né? Vamos ver aqui né? Vamos ver aqui né? Vamos? Vamos? Vai ter que dar um desconto para ela. Está numa marcha pesada, teve um problema técnico no início. Ela está se testando, olha a marcha. Mas empurrando também sobe, empurra bike. Não é não Stephanie? É só ir. Ele decidiu ir de novo. A brutalidade aí. Vamos, vamos. Isso. A pruma. Vamos. Vamos, vamos. Vamos. Ele quer empinar. Está bom. Está bom a brincadeira né? E lá vão eles. Depois das tentativas. Um zeraram. Outros não. Mas é isso aí. O que vale é subir. Empurrando. Ou pedalando. Movimento pedal sempre. Movimento pedal sempre. E aí.